Pesa de goma de mascar. Além de causar transtornos quando jogada em vias públicas, a goma de mascar é responsável por parte da sujeira desses locais e pode ser foco de bactérias. Após observar a quantidade de guloseimas descartadas no chão, o croata Mariam teve a ideia de fazer uma máquina removedora de goma de mascar. Funciona da seguinte forma. Um jato de vapor formado pela mistura de água e detergente biodegradável amolece a goma e com a ajuda de uma escova ela é removida. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Como fabricar o equipamento que tem preço final de R$ 7.500 sem gastar muito? A alternativa encontrada foi montar uma oficina dentro da penitenciária Danilo Pinheiro, o mineirão em Sorocaba, e usar a mão de obra dos detentos em regime semiaberto. Nós estamos dando chance para outras pessoas aprenderem um trabalho que podem levar depois para fora, que podemos ensinar eles a usar o equipamento, onde nós vamos estar oferecendo serviços para prefeituras, assim onde eles podem trabalhar e também depois de sair da sentença, que podem procurar e competir no mercado de trabalho. Para pôr em prática o projeto, Mariam se associou ao empresário Valêncio Primo, que há 10 anos mantém uma fábrica de blocos de cimento dentro do presídio. Cada três dias trabalhados, reduz um dia na pena dos detentos, e eles ainda recebem um salário mínimo por mês. Estamos ganhando bem, cada dia, três dias que nós trabalhamos, nós ganhamos um. Nós passamos o dia todo, graças a Deus, ocupados, só vai para lá, para dentro, desejando a hora do descanso. Então fica bem melhor para nós que estamos aqui dentro. Aqui na unidade, entre o regime fechado e semiaberto, cerca de 75% dos sentenciados trabalham. E a gente vê no dia a dia que isso aí melhora muito o comportamento, a pessoa presa não fica naquela ociosidade, então ela tem a visão focada no trabalho. Isso para a gente é muito bom. A oficina está em funcionamento desde dezembro do ano passado. Inicialmente, três presos foram treinados para trabalhar no setor, que precisa de mão de obra especializada em elétrica e mecânica. E nós decidimos vir para cá porque nós queremos aprender também, nós temos intenção de aprender, né? E não somente aprender, como também reintegrar a sociedade, trabalhar, voltar a trabalhar novamente, e ter uma vida digna de novo, aceita no meio da sociedade. Você já tinha algum conhecimento em elétrica, mecânica? Não, não, estou aprendendo aqui mesmo. Aqui, cada dia que se passa, a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Já treiná-los nessa própria limpeza, se pretende montar em parceria com alguma prefeitura, com alguém, o trabalho de limpeza da cidade com os sentenciados. Em três meses de trabalho, a oficina recebeu dez encomendas. Os pedidos vieram de shoppings e prestadoras de serviços de várias partes do país, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso. E uma das máquinas também vai para uma das empresas de transporte coletivo de Sorocaba, para manter limpos os ônibus da cidade. Existem ainda outros 14 negócios em andamento. R$ 35,00 ao metro quadrado para remover a goma de mascar. Com o método tracional? Com o método tracional. Com o nosso equipamento, o custo é quase três vezes a menos que esse. E também que o nosso equipamento oferece uma rapidez na execução de serviços e usa os produtos biodegradáveis. Futuramente, a meta é ampliar o projeto dentro da penitenciária. A seguir, você terá dicas de etiqueta para o dia a dia e também para o trabalho. A gente volta já. A gente volta já.